Eu agradeço a Deus por existir em você O amor, vamos cantar Eu não sei de mim o que seria Se é sua flor, é seu pó Porque entre nós Você, que é meu sonho de amor e verdade Você, que é o resumo da felicidade Você, que dá asas à minha loucura Que me faz viajar em cantura Eu só quero amar Você, que é meu sonho de amor e verdade Você, que é o resumo da felicidade Você, que dá asas à minha loucura Que me faz viajar em cantura Eu só quero amar A nossa vida nunca vai se estimular Sempre vou chamar Chico, você Quando precisar de um amor, amigo Vamos conversar Quero abraçar Você, que é meu sonho de amor e verdade Você, que é o resumo da felicidade Você, que dá asas à minha loucura Que me faz viajar em cantura Que me faz viajar em cantura Eu só quero amar Você, que é meu sonho de amor e verdade É meu sonho de amor Você, que é o resumo da felicidade Você, que dá asas à minha loucura Que me faz viajar em cantura Eu só quero amar Você, que dá asas à minha loucura Faz assim, ó É isso, gente, é samba A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Com as voltas que o mundo der Perdi meu amor, chorei Meu prato colhou o mar Perdi do de amor, jurei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Subiu e abaixo, pensei Quando você me viu Além do cruz, além do cruz Em mim O desejo falou por nós Disse assim O quê? Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem a Deus nunca mais É a felicidade em mim É a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem a Deus nunca mais Nem a Deus nunca mais Não tem fim A Deus nunca mais O que é isso?